E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui. E aí, pessoal, meu bruxinha falando. Mais um episódio de casar de bruxos pra vocês, porém hoje não teremos um episódio. Hoje teremos um bate-papo. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, deixa eu lembrar uma coisa. Vocês viram o vídeo que saiu hoje de manhã? Viram. Vocês viram o vídeo de manhã? Iremos amanhã à tarde no cinema e a gente gostaria de se encontrar com vocês. Muita gente fala, Júnior, você vai fazer um encontro? Júnior, a gente queria te conhecer, não sei o que. Então, eu sei que tá muito em cima da hora, mas não custa fazer o convite. Então, amanhã à tarde, às 19h30, tem sessão de... Divertidamente! Divertidamente! No Borbão Country em Porto Alegre. Então, não adianta o pessoal que é de fora. É só quem for de Porto Alegre e região que puder vir. Quem for de Canoza, Vamburgo, Esteça, Anaposta, Piranga, Viamão, Vorai, Caixeria... É o que eu falei, o pessoal de Porto Alegre e grande Porto Alegre que possa vir. Tô dizendo que o resto do pessoal do Brasil e do mundo, infelizmente... Mas se quiserem vir, dá tempo, o vídeo tem da hora meio-dia, tá? Dá pra pegar um voo, você chega uma tempo aqui em Porto Alegre. Maiores detalhes, confiram o vídeo que saiu hoje de manhã. Isso aí. Então, gente, eu queria agradecer a todo mundo que votou na nossa pesquisa de opinião, a todo mundo que deu opinião. Tu vai sair de noite na rua. Eu vou, eu vou matar esses bichos. Pode falar. Posso? Pode, já matei. Isso é eficiente. Que isso? Que isso? Ah, tudo mais. Tu vai me matar, eu te matei de novo. Quer ver quem mata primeiro, então? Droga, isso não vale. Eu vou matar minha armadura. Não, pera. Ó, de novo não fez meu túmulo, porque... Aqui não tem túmulo, guarda. Ah, não tem túmulo, é verdade. Aqui não tem túmulo. Não, calma, calma, que a vingança é plena. Não mata alma e nem venena, segundo o nosso último episódio. Caramba, meu, agora eu tenho que entrar. Júnior, eu tô morrendo, porque eu não tenho como me defender. Entra. Ô, Júnior. Júnior, eu vou morrer, Júnior. Entra. Caramba, meu. Tem obsidian, não consegue passar por obsidian? Olha só o estado da Mirani. Isso não tem graça. Olha só o estado da criatura. Ela já botou a roupa, foge. Tá, mas vou dar o recado ou não vou dar o recado? Pode dar o recado. Posso tão clipe, eu vou botar pra casa. Vamos. Volta pra casa. Por que tu tirou o obsidian? Ai, eu não acredito que tu fez isso. Volta pra casa. Olha só, a minha picareta, ela foi tocha. Pronto. Não me mata. Pronto. Vingativa, moça. Sou muito vingativa. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou vingativa. Vingativa, moça. Pô, não dá nem pra dar o recado direito, pessoal. Tá, agora chega a palhaçada. Tá, chega a palhaçada. Chega a palhaçada. Chega. Tá bom. Gente, muito obrigado a todo mundo que votou. Eu vi que tivemos quase 400 votos, tá? Foi uma votação bem expressiva, onde todo mundo deu a sua opinião, disse o que preferia. E a grande maioria, assim como nós, pensamos igual. A grande maioria pediu pra a gente migrar pra série do Casal Craft. Por que isso? O meu medo de nós estarmos aqui é de dar mais algum problema. E isso não vai ser legal. Hoje mesmo, Mirelle já teve problemas aqui de não conseguir logar no servidor. Esse modpack é um modpack alfa. Teve gente que disse, Junior, dá uma pausa então e volta quando melhorarem isso. Não tem previsão de voltar. Não existe nem servidor pra isso. O meu medo é que eu fique 4, 5, 6 meses parado com a série. Quando eu volto, ninguém mais se lembre da série. Então, o que que eu pensei? Jogar dentro do Casal Craft e mostrar todos esses mods de magia. A ideia principal do Magic Quest justamente era nós poder termos uma série focada em 4 grandes mods de magia. Town Craft, Botânia, Witchery e Blood Magic. E todos esses 4 mods a gente tem no mod do Casal Craft. Então, a gente pode jogar lá e fazer uma série paralela dentro do mesmo mapa, numa área própria pra bruxaria. Onde a gente possa explicar todos esses 4 mods da mesma forma que a gente iria fazer aqui. Porém, em vez de seguir as quests, a gente seguir o próprio livro do tal Monomicon. Ou seguir a sequência lógica do Blood Magic, a sequência lógica do Witchery e do Botânia. Não teríamos quest, mas continuaríamos ensinando tudo isso pra vocês da mesma forma. Muita gente falou, ah, mas eu tô aprendendo tanto, eu tô gostando que eu não sabia usar muitas coisas que vocês estão ensinando. A gente vai continuar ensinando, porém não em forma de quest, porque as quests eu não tenho como colocar lá. Eu sei que existem alguns outros modzinhos que tem aqui, que não tem lá, que a gente vai ficar sem. Ou que talvez eu possa tentar colocar lá e a gente pode ver se se comporta ou não. Porque o que eu não quero é um dia chegar aqui e não conseguir jogar e deixar você sem série. E a gente perdeu uma série que a gente gosta de jogar, porque são mods que eu sempre quis aprender a mexer, que eu nunca tive oportunidade, né, Mi? É verdade. Então, a ideia de passar pra lá é justamente a gente poder ter essa segurança. E pelo visto, vocês entenderam, vocês apoiaram, e a grande maioria foram mais de 75% no total dos votos que quiseram que a gente fosse mudar pra lá. Teve gente que queria que a gente mexesse com... Continua... Mexe-xi. Que a gente continuasse mexendo aqui com... Tá, Craft? Porque muitos não sabem. Muitos falaram, mas eu não tenho paciência de ver, eu só acho tutorial em inglês. Mas eu também, tá? Mas eu vou continuar mexendo com o TomCraft, não se preocupem. Alguns disseram, ah, não, vai com o Witcher, o Witcher é legal. Sim, o Witcher é muito bom. Mas a gente indo pra lá, a gente pode mexer com dois ou três mods no mesmo episódio e fazer coisas mais dinâmicas. Poder construir um monte de coisa, fazer um grande centro de Macumba, poder mexer com várias magias ao mesmo tempo. E, de brinde, ainda teremos usuários médicos que a gente não tem aqui. Então, eu já comecei a mexer no outro mapa. Eu passei o final de semana todo trabalhando. Eu não consegui fazer tudo o que eu queria, nem perto do que eu queria, porque assim, ó, é muito complicado fazer o que eu quero sem poder voar. Mas... Mas... Quem viu o episódio extra de ontem, do CasalCraft, viu que a gente conseguiu o nosso sígio de ativação. Finalmente. Então, agora, teremos o nosso anelzinho do extra de otimites. E a gente poderá voar. E aí, sim, poderemos continuar a construção da nossa casa do CasalCraft e poderemos fazer algo bem bacana no Casal de Bruxos. Eu já separei uma área do mapa lá pro lado, da onde a gente plantou os negócios, tudo do Witcher. Lá pra cima tem um lugar bem legal. Eu quero fazer uma nossa casa pra essa série. Provavelmente vai ser lá em cima. Eu quero tentar achar as árvores, essas do TownCraft, do bioma de magia. Eu ainda não tenho isso lá, porque a gente não consegue sair muito justamente pelo fato de não poder voar. Mas agora eu vou poder achar um bioma do TownCraft e deixar... Tentar trazer algumas árvores pra nós. Ou mesmo fazer, então, um livrinho de teleporte do Mysticraft, a gente possa ficar indo e voltando pra conseguir todos os nossos nodes. Mas uma coisa que eu garanto pra vocês, não se preocupem, a gente vai fazer algo bem legal pra vocês. A gente vai fazer uma bela série e poder explicar muita coisa que muitos de vocês sempre quiseram aprender, assim como nós. É, na verdade, a gente vai ter muitos benefícios fazendo essa alteração, porque nós vamos ter duas séries num mesmo mapa, em que a gente vai poder utilizar os mesmos recursos. No Casal de Bruxos, a gente vai poder ensinar pra vocês como que mexe em todos os mods. A gente vai poder botar em prática algumas coisas no CasalCraft. E, além disso, nós não teremos as limitações de quests e nem problemas com os roteiros que a gente cria pra gente poder fazer os episódios pra vocês, em que a gente se prepara pra fazer uma coisa e na hora não funciona, em razão dos problemas das quests. Então, acho que vai ser bem legal, tanto pra nós quanto pra vocês, porque só tem a beneficiar a gente e agregar mais dinamismo aí na nossa série querida, que vocês tanto adoram. Fazer algo bem dinâmico, né? Isso aí. Isso vai ser bem bacana. Tá, gente? Então, conto com a participação de vocês no episódio de quarta-feira, onde a gente começa uma nova fase do Casal de Bruxos no nosso mapa do CasalCraft com a nossa construção já iniciada, trazendo muita coisa legal. E quem for Porto Alegre, região metropolitana, ou mesmo quem quiser vir pra cá e se divertir com a gente, amanhã à tarde estaremos num cineminha curtindo divertidamente. Seria muito legal se vocês fossem juntos pra gente poder se encontrar. Então, assistam o vídeo, fiquem sabendo de todos os detalhes e qualquer dúvida pode deixar uma perguntinha aí no YouTube. Eu não consigo responder isso durante o dia, mas geralmente na madrugada eu sempre respondo. Eu vou tentar responder hoje na madrugada ainda pra ficar antes do dia do cinema pra gente poder se encontrar. É isso aí. Recadinhos, Mia? Sim! Não percam hoje à tarde mais um episódio das Gatinhas do Micael. Quero ver vocês por lá, dando muitos likes e se divertindo com as peripécias do noivinho mais cobiçado do pedaço. Vamos ver quem vai ficar com ele. Isso aí! Tá, gente! Por hoje era isso, então. Ficamos por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo. Like, favorito sempre! E tchau, tchau! Beijo, beijo! Tchau, tchau!